Eles já foram super famosos, onde quer que aparecesse, na TV, no rádio, no cinema, todo mundo queria um pedaço, uma foto ou um autógrafo. Recentemente eles sumiram da TV e se tornaram cristãos. Curte e comenta, blog social, começando. Oi gente, vamos começar por Rodolfo Abrantes. Muita gente que curtiu pop rock brasileiro no início dos anos 2000, com certeza o ouviu com a banda Os Raimundos, até que ele se converteu à igreja Bola de Neve, que recentemente ele abandonou, mas passou quase 20 anos por lá. Mila foi cantora da banda Companhia do Calypso e fez muito sucesso, principalmente no norte e nordeste brasileiro, mas com apresentações por todo o Brasil. No auge da carreira, ela abandonou a banda e se tornou cantora evangélica. Hoje segue fazendo sucesso em sua igreja e cantando música gospel. Marcelo Augusto fez muito sucesso no Viva Noite, programa do SBT dos anos 80. O pessoal dizia que ele namorava o Gugu Liberato. Marcelo abandonou a TV no início dos anos 2000, hoje é cantor gospel, está casado com homem e segue afastado da igreja, mas feliz da vida. Mara Maravilha começou do SBT lá nos anos 1980, foi apresentadora infantil, muita gente disse que ela pegou carreira na onda de se tornar evangélica nos anos 1990. Porém, Mara nunca abandonou sua religião, hoje está na rede gospel, para uns sumida, para outros não. Luciano Camargo sempre foi um cantor sertanejo daqueles de grandes sucessos. Pois é, mas a dupla Zezé de Camargo e Luciano não grava um grande sucesso já faz um bom tempo. Ele hoje segue dividindo a carreira com o irmão e a carreira de cantor gospel. Ele diz que perdeu muitos seguidores quando se assumiu cantor cristão. Luan e Vanessa fizeram muito sucesso no início dos anos 90 com a música 4 semanas e meia de amor. Pois é, foi um grande sucesso, eles se tornaram cantores católicos e hoje moram nos Estados Unidos. Vez ou outra, o público quer saber por onde eles andam. Felipe Fogosi começou sua carreira na TV Globo na novela Olho no Olho. Recentemente, ele se candidatou a deputado pelo estado de São Paulo. Diz que não faz amor há mais de 3 anos. Está esperando a pessoa certa se ele vai voltar às novelas? Acho que não. Ele está se dedicando à política e à religião. Xande foi paquito da primeira versão de Os Paquitos lá no show da Xuxa. Ele se tornou missionário, foi morar na África, teria adotado 19 filhos e por enquanto não pensa em voltar à carreira de paquito? Eu acho que não. Já Dedé Santana foi um de Os Trapalhões, Didi, Dedé, Moçul e Zacarias. Muita gente diz que nos anos 90 ele se viu sem nada. Gastou tudo com festas, mulheres, luxo. Pois é, até hoje ele recebe a ajuda do amigo Didi, o Renato Aragão e segue evangélico desde os anos 1990. Débora Brasil fez muito sucesso com Carla Pérez, Jacaré e o grupo El Chan lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Até que ela perdeu seu posto para a Xelha Carvalho e aí se tornou missionária cristã. Até hoje ela segue percorrendo a Bahia e o Brasil levando a Palavra de Deus. Cris Polly fez muito sucesso com uma Super Nani lá no SBT. Foram mais de 10 temporadas até que o programa saiu do ar lá no final dos anos 2010. Muita gente até hoje procura saber por ela. Ela segue a Palavra de Cristo e segue como missionária. Cida Marques foi uma das mulheres mais fotografadas e conhecidas por sua beleza no Brasil nos anos 1990. Mas a carreira mudou então no início dos anos 2000 ela resolveu se tornar evangélica. Até hoje segue levando a Palavra de Deus em suas redes sociais. Cris Duran foi um cantor espanhol que fez sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Principalmente na TV brasileira, em programas do SBT e do Gugu Liberato. Mas a carreira dele não vingou e aí recentemente o rapaz desapareceu como cantor gospel. E até hoje ele segue fazendo sucesso na igreja. Carrie Lanes era uma mulher trans, um ex-gay. Ele apareceu nas redes sociais brincando principalmente com a turma Tim sobre como se tornar uma mulher trans. Mas recentemente ele se converteu e resolveu abandonar. É um homem completamente diferente. Carla Pérez também fez sucesso no grupo El Chance e se tornou apresentadora no final dos anos 90 até os anos 2000. Depois de pousar para várias revistas, fazer filmes, ela resolveu abandonar a carreira, morar nos Estados Unidos e também se tornou uma mulher evangélica junto com o marido. Tem também Conrado e Sorvetão. Também fizeram sucesso lá no início dos anos 90, principalmente ela como Paquita e ele como cantor romântico. Eles se casaram, formaram famílias e se tornaram conservadores. Vez ou outra tem uma treta com Xuxa e com as outras Paquitas. Pode ou não pode? Stephanie Absoluta fez sucesso com a música Crossfox. Era uma paródia de uma música internacional no finalzinho da década de 2010. Bombou nas redes sociais e aí, recentemente, ela resolveu se tornar evangélica. Segue no Recife cantando para o público cristão. Sula Miranda já foi a rainha dos caminhoneiros. A irmã de Gretchen se converteu é gospel desde os anos 1990. Vez ou outra, ela tem uma treta com Tami, sobrinho, filho da Gretchen, por não aceitar a transição de gênero do sobrinho. Pode ou não pode? Susana Alves fez muito sucesso com uma tiazinha do programa H da Band com Luciano Huck no finalzinho dos anos 90. Bombou. Pousou em todas as revistas e ganhou muito dinheiro. Ela dizia que via e acreditava em ET. Hoje é evangélica e segue como quase uma pastora. Valéria Valença foi ninguém menos que a garota globulesa por mais de 10 anos. Até que ela perdeu o poço no início dos anos 2000. Então, se assumiu evangélica, hoje segue como repórter da TV Record no Rio de Janeiro, fazendo muito sucesso. Tem também Vitor Belfort e Joana Prado, a feiticeira. O lutador e a dançarina se casaram no início dos anos 2000. Então, eles que fizeram muito sucesso, principalmente nas redes sociais e na TV, se casaram, se tornaram um casal de evangélicos e super conservadores. Tem também Viviane Brunieri, ela que foi uma das Ronaldinhas, ex-namoradas do Ronaldo Fenômeno. Chegou a pousar para várias revistas, também fazer filme adulto e se converteu evangélica. Hoje se tornou missionária e segue levando a palavra de Deus na TV. Sarashiva aproveitou muito o carnaval e também a música com um grupo de irmãs SNZ. Até que ela cansou dessa vida e se tornou pastora, missionária evangélica. E aí preza que a mulher seja uma mulher que gosta de vestido e de roupa bem feminina, criando polêmica das redes sociais. A mãe dela, Baby do Brasil, a mesma coisa. Fez muito sucesso na música dos anos 1970 e também 80. Recentemente, ela criou uma polêmica com o Iverte Sangalo, dizendo que o mundo estava pertinho de acabar. Mas sumiu da mídia. O que você acha? Curte, comenta, compartilha. Lembrando que esse é só o resumo e você pode deixar seu recado. Bloco social. Tchau, tchau.